Dizem-vos uma voz fundina. Está ao fino! Está ao fino! Um, dois, três... Virei, coleira, senhora, não judei! Judei! Acho que o guinho não se acabe, não judei! Judei! Incava-dente! Se acabei por mais forte! Juro, jurarei, beberei até à morte! Juro, jurarei, beberei até à morte! Eu sou estudante e gosto de beber! Juro, jurarei, beberei até morrer! E quando eu morrer, não quero choros nem gritos! Quero acabeçar um garrafão de cinco litros! Cinco litros! É! Quando eu morrer, não quero choros nem gritos! Quero acabeçar um garrafão de cinco litros!